Na Flash, já tive a oportunidade de dizer, ou na divisão que fiz ao jogo ontem, foram cerca de, sei lá, 8, 10 perguntas, onde se foram 10, 8 foram sobre o Benfica, se foram 8, 6 foram sobre o Benfica, ok? E hoje saiu, a partir de ontem, naquilo que eram as redes sociais e as zonas online e por aí fora, tiraram uma frase, uma frase, num contexto, ou seja, completamente diferente daquilo que veio a público. Ele não quer saber dos rivais, não quer saber no sentido de que tenho muito com o que me preocupar. Aquilo que eu disse foi, está à vista de todos aquilo que é o Campeonato Nacional, e não a crise do Benfica. Eu tenho a esclarecer isto, pô. Eu sei que há jornalistas que gostam de polémica, mas eu não estou aqui para fazer polémica, eu tenho muito que me preocupar, é verdade, tenho muito trabalho. Estes jogadores, que têm uma qualidade enorme, desafiam-me diariamente, diariamente, para conseguir melhorá-los, a eles, individualmente, e à equipa. Eu não me tenho que preocupar com o Benfica, porque também tenho muito respeito por aquilo que são os ciclos menos bons das equipas. Pelo Rio Vitória, pelo Benfica, pelo Sport, pelo Jorge Jesus e por aí fora. Eu não tenho que falar dos outros. E aquilo que veio hoje, na imprensa, não é correto. Não é correto. Eu tive a oportunidade de dizer que foi a Sport TV que me fez essa pergunta, ok? E dizer que não respondia, que não falava do jogo, porque ontem foi-me perguntado só sobre o Benfica. E o jogo parecia que não tinha importância, quando nós tínhamos um jogo extremamente difícil aqui hoje. Ok? Ok. Muito obrigado, meus senhores. Muito obrigado. Obrigado.